Olha papai, o pinguizinho acordou, eu vou dar comidinha pra ele, quer ver? Dá comidinha filha pro pinguizinho, dá comidinha pro pinguizinho Olha só filha, o papai pode mandar mensagem e mudar de música só com comando de voz, quer ver? Próxima música Muito bem papai, muda a musiquinha, muda a musiquinha Novo Voyage, conectado com a sua vida